Olá, tudo bem? Aqui você acompanha um pouco do que a universidade tem a oferecer. Vem aí o curso de formação, atendimento à população em situação de rua. O projeto é do Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária Popular Pedro Nascimento, o NAJUP. O objetivo do curso é capacitar pessoas que trabalham ou querem trabalhar em conjunto com essa população. Além disso, pretende demonstrar estratégias para promoção e efetivação dos direitos humanos. A inscrição começa nesta quarta e na página do Instagram, arroba na jupipn, tem todas as informações de como se inscrever. O Instituto Confúcio de Medicina Chinesa está com inscrições abertas. Os cursos ofertados são Mandarim e Medicina Chinesa. A partir desta quinta, a matrícula pode ser feita pelo site do Instituto. Metade das vagas são destinadas a estudantes da UFG e a outra metade para a comunidade em geral. Para realizar o curso é preciso pagar uma taxa no ato da matrícula e não há mensalidades. As aulas começam no dia 1º de março. E atenção estudantes da UFG, vai até quinta-feira, primeiro período de acréscimo de disciplinas. Caso queira adicionar matérias à sua grade, ainda dá tempo. Logo depois, as coordenadorias de curso vão analisar os pedidos. Agora, se você quer cancelar uma disciplina em que já está matriculado, tenha até o dia 11 de março para fazer isso direto pelo CIGAR. O calendário acadêmico está disponível no site da Pró-Reitoria de Graduação. Lá você acompanha todos os prazos definidos para este ano. Curtiu as dicas? Curta também os eventos e serviços da universidade. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!